Me sugeriram para falar sobre Boneca de Cera. É uma música lenta, uma música romântica, ao mesmo tempo que ela é filosófica e toca em pontos muito interessantes. Da amizade entre homem e mulher e também tira de foco a primeira pessoa, que era uma característica de muitas músicas, muitas letras do Ira, muitas coisas cantadas como eu. Eu tentei fugir. Estou farto do Rock'n'Roll. Já estou farto do Rock'n'Roll. A Boneca de Cera fala de uma segunda pessoa. Através do meu ponto de vista, eu estou falando de uma segunda pessoa, que é a Boneca de Cera. E essa Boneca de Cera, na verdade, foi um jeito de eu conseguir também passar essa mensagem entre homem e mulher, falando sobre assuntos sérios, assuntos existenciais, sem ser necessariamente um casal, sem partir da ideia romântica ou da ideia erótica de um homem com uma mulher. Amiga, eu quero te mostrar que estou ao seu lado. Amiga, eu não quero te ver chorando. Foi o tempo que tomou as suas palavras. Isso, na verdade, eu estava falando para mim mesmo. Mas como eu queria tirar esse aspecto individualista do eu, eu transformei esse meu problema num problema de uma outra pessoa, de uma segunda pessoa, de uma amiga minha. E eu acho que ficou muito legal. Amiga, eu quero te mostrar que estou ao seu lado. Amiga, eu não quero te mostrar que estou ao seu lado. A gente quebrou, né, esse estereótipo do homem cantando para a mulher, falando sempre de um amor, de um romance, de um desejo, partindo para uma ajuda amigável. E tirou essa primeira pessoa, né, da poesia, que eu acho que continua dentro dela porque é o ponto de vista meu falando sobre alguém, né? Falando para alguém. Mas funcionou. Essa letra tem, no máximo, duas rimas, né? Ela é quase toda sem rimar. Ela vai cantando, vou falando, né? O Nasi vai cantando, vai falando as coisas, vai passando. E ela não tem rimas. É uma ou duas rimas que passam batido, assim. É uma coisa que eu gosto. Eu acho que não necessariamente as músicas precisam rimar, os versos precisam rimar o tempo todo. É legal também. Tenho isso nas minhas músicas, tenho isso nas minhas letras. Mas esse é um caso especial em que a rima é um mero detalhe que eu acho que está em dois ou três versos só. Eu acho que são as músicas românticas mais bonitas do Ira. E versos que eu gosto muito, que são quase versos de ajuda, de autoajuda até. Que é, dê um tempo para que seu imenso vazio seja tomado pela vontade de criar e viver. Seja tomado pela vontade de criar e viver. Dê um like. Mostre para os seus amigos, para as suas amigas, esse canal. No momento eu estou fazendo da minha casa, gravando no meu celular, com distanciamento da minha equipe toda, né? Mas eu já tomei a primeira dose da vacina, vou tomar a segunda logo, e as coisas tendem a melhorar. E aí eu volto a gravar com mais qualidade para vocês, tá bom? Muito obrigado. 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 Obrigado.